Oi, eu sou Luziana Luvi Brasil. No último vídeo eu fiz um CITESCAN, esqueci o nome agora de novo, mas no Brasil a gente tem um contraste e dessa vez eles não me deram nenhum contraste não. Não sei, assim, dessa vez que eu digo, eu nunca fiz esse exame, eu sempre tinha marcado, mas não tinham feito. O meu português hoje de manhã tá uma porcaria. Não fizeram esse exame lá no Brasil, aí no Brasil, porque eu tenho alergia a um monte de coisa. E agora a gente está nesse hospital aqui também não fizeram com contraste, que era pra causar luminescência, luminosência, se tivesse alguma coisa que causar, que como um câncer, como um cisto, essas coisas assim. Não teve. Não sei, né? Bora ver então. Então o resultado não vai pra mão do paciente, vai pra mão do médico, e é isso. O hospital que eu fui é esse aqui, olha, eu tô do lado de fora, né? E pela parte de emergência, por isso que vocês viram aquele carro ali parado, aquela de emergência. Eu tô sentada aqui esperando o Luiz, o Luiz. Meu marido lendo maravilhoso. Ok? E é isso. Era só pra vocês saberem. Infelizmente eu não posso gravar lá dentro, mas se vocês quiserem ver como é uma máquina de esse scan, é só você, CT scan. Vocês olham aí na internet, CT, espaço, SCAN, scan, né? De escaneamento, de escaneamento. Então é isso mesmo, a rua tá bonita, né? É vazia, uma rua vazia, mas porque só de hospital, olha. Tá vendo aquela ponte ali, aquela ponte que tem aqui, essa ponte aqui, é pra ir de uma sede do hospital à outra. Então é isso. Obrigada por terem assistido. beijo, beijo, fiquemos com Deus. Eu tô com a máscara aqui no queixo, porque eu já tô na rua. E não tem ninguém perto de mim, a quilômetros. Ok? Beijo. Ah, a propósito, hoje... Oxe, grudou, não sei o que no meu cabelo agora. Agora foi... Eu ia dizer a data, mas hoje é um domingo. É 28 de junho. June 28. Eita, patient. Tá aqui nos peitos. Eles botaram na... Ok? Foi só isso que eles botaram. Não botaram o nome, não botaram nada. E pronto. Obrigada por terem assistido de novo, né? Um beijo e fiquemos com Deus. Eu já ia... Hoje teve a terceira abertura da quarentena, né? Se eu não me engano, é a terceira e última. Mas as pessoas... Foi hoje não, foi ontem. Mas as pessoas não tão tão, assim, seguras não. E fazem bem. Né? Então é isso. Ok? Vai passando um cara de bicicleta ali. Obrigada por terem assistido. Um beijo e fiquemos com Deus. Obrigada por terem assistido. Obrigado.